Oi, tudo bem? Bem-vindo à terceira aula do Língua. E hoje vamos dar uma olhada na, como já falei, na terceira lição. Então, vamos começar já. Qual desses é a água? Água? Das Wasser. Ok? Vamos clicar aqui. Tomar cuidado aqui com o gênero. Então, das Wasser é neutro em alemão. Das Mädchen, como já falei na aula anterior, é neutro. Ok? Não é feminina? Neutro. Das Brot, o pão. Ok? Neutro também. Daí um, o menino aqui bate. Então, toma cuidado. Você não pode traduzir aqui os gêneros ao pé da letra. Por isso, o alemão fala tudo torto. Fala, sei lá, a Brasília é um país linda. Porque, para a gente, esses gêneros dificilmente batem com o português. Então, você sempre tem que decorar o substantivo junto com o gênero. Ok? Seria bom. Tem algumas regras, como eu já falei, quais terminações, são masculinos, femininos, tudo, tudo. Tem no meu curso online de gramática, não tem todas as regras. Mas aqui, das Wasser, neutro. Só. Agora, já vamos começar com a conjugação dos verbos, ok? É o seguinte. Trinken, beber. Ok? É infinitivo. Em português, você também não fala, né? Eu beber, tu beber, ele beber. Não. Você tem que conjugar. Ok? E como você faz em português, bom, em português você provavelmente nunca notou isso, né? Porque é automático, né? Você tira ir e coloca a terminação, né? Eu bebo, tu bebes, ele bebe, assim por diante. E alemão é a mesma coisa. Você tira a terminação aqui, en, as últimas duas letras com o português. Sobra radical, isso se chama radical, ok? Não é importante aqui, mas eu posso falar. É o radical. E com esse radical você vai conjugar o verbo. Por exemplo aqui, ich trinke, eu bebo. Du trinkst, tu bebes, né? Ou você bebe. Er, sie, es, trinkt. Ele, ela, neutro, bebe. Wir trinken, a gente bebe, nós bebemos. Er, trinkt, vocês, como fala você? Não, aqui, er, trinkt, né? Vós bebês, é vós bebês, né? Ou vocês bebem, ok? Sie, sie trinken, ok? Eles, elas, né? Esse aqui é eles, elas, bebem e sie é você formal. É um tratamento formal. Então aqui, né, tu bebes, né? Você bebe. Em alemão é super importante, distinguir os dois, ok? Um é tratamento informal, esse é o tratamento formal. Ok, vamos continuar. Próxima. Er, sie, es, ele come. Mas agora tem uma coisa esquisita. Olha aqui. O infinitivo desse verbo não é essen, ok? Não é assim, é essen. Nossa, mas por que muda essa agora? Então, peraí, vou deletar isso aqui, né? Lembra agora essas coisas, terminação, est, t, n, t, n. Vou te explicar. Então, tem alguns verbos que se chamam verbo forte. Não porque eles tomam bomba, é porque eles mudam o vogal. Então, essen é comer. Fala aqui, ich, essen. Tranquilo, como o verbo anterior. Mas agora já muda, do ist. E muda para i agora. Er, sie, es, ist. Ok, também muda aqui. Mas, cuidado, os outros agora não mudam. Wir essen. Ihr, est. Sie, sie, essen. Esses aqui são verbos fortes. Tem mais ou menos 40 que fazem isso. Muda e para i. Também tem uma mudança e para ie. E o a para a com trema. Não vou falar agora todos esses verbos. Só para vocês saberem, existem. Se quiser saber mais sobre todos os verbos fortes, verbos irregulares, dá uma olhada no meu curso online de gramática. Lá eu explico tudo, toda a teoria, tudo. Bem bonitinho. E no acelerador de vocabulário, eu dou exemplos. Ok? De todas as conjugações dos verbos básicos. Bom, vamos lá? Então, ele come. Ich, essa, agora, olha aqui. Eu, como. A gente acabou de fazer, agora não tem essa mudança aqui. Ich trinca. E no final, de novo, né? Eu, bebo. Bebo, trinca. Então, essa conjugação você tem que decorar, né? Importantíssimo. Só foi também a primeira coisa que eu fiz em português, né? Não tem jeito. Em inglês, quase não existe conjugação, né? Eu só tenho S na terceira pessoa, né? Mas em alemão tem que conjugar. Só. Ein junger ist Brot. Ein, um. Ok? Já falamos sobre isso. Junger, menino. Agora, esse verbo, como está conjugado, terceira pessoa. Ist, né? Come. E aqui, pão e brot. Só. Eu como pão. Ok? Primeira frase. Ich trinco brot. Seria, eu bebo. Eu bebo pão. Não tem que fazer isso. Ich esse Wasser. Eu como água. Também não faz. Então, ich esse Brot. Então, vamos aqui. Escolher esse aqui. So. Ein man trinkt wasser. Ein, um. Já falamos sobre isso. Man, homem, trinkt, né? Bebe ou toma também água. So. Continuando. So. Er ist Brot, né? Er, ele. Ok? A gente tem aqui, ist, né? Verbo aqui, né? Come, ist. Come. Pum. Só. Tranquilo, não? Já fizemos aqui. Não é muito difícil. Não? Só tem que decorar essa conjugação. Só. Vamos lá. Continuando. Só. Eee. Acho que ia concluir. Não. Ainda não. Ha. Mas tem um. Eu bebo, eu como. Né? Então, aqui. Estrenca. Eslesa. Eu bebo. Eu leio. Estrenca. Estrenca. Estreça. Eu bebo. Eu como. Essa é a nossa resposta aqui, né? Eslesa. Estreça. Eu leio. Eu como. Então, aqui. Estrenca. Estreça. O aplicativo é um pouquinho devagar. Esses emuladores de celular. Não são... Ah, é. Concluímos sem errar. Concluí sem errar da hora, né? Então, muito obrigado por ter assistido a essa aula. Como eu já falei, se quiser explicações bem mais detalhadas sobre gramática, tudo, vocabulário, né? O outro ponto ação. Faço meus cursos online. Você vai encontrar os links na descrição, ok? Lá eu explico tudo com bem mais detalhes. Aqui é rapidinho, né? Para a gente passar rápido para esse duolingo. Ok? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.